Galera, vamos continuar aqui, vamos voltar a falar de características do contrato administrativo, porque algumas faltaram ainda. Então, por exemplo, é a Exceptional Non Adimplet Contractus, que é uma bela palavra, uma bela frase em latim, que significa a exceção do contrato não cumprido, que no direito privado, e que se aplica ao contrato administrativo, é aquela possibilidade de rescindir o contrato por inadimplemento da outra parte. Num contrato privado, se uma das partes deixa de prestar a obrigação a que se vincula, a outra parte tem o direito de pedir a rescisão contratual. Só que, para a administração pública, não funciona bem assim, já que há a necessidade de se proteger a continuidade do serviço público. Então, a administração pública se aplica à exceção do contrato não cumprido de uma forma mitigada, isso significa que a administração pública só pode, o particular só pode rescindir com a administração pública se ela se mantiver inadimplente por mais de 90 dias. Isso significa que, vencida a obrigação, vencido o prazo para pagamento da administração pública, ela ainda tem 90 dias para pagar. E só depois disso, o particular pode requerer a rescisão judicialmente. Uma outra questão, que é uma das... A principal garantia ao particular nos contratos administrativos, que é a intangibilidade da equação econômico-financeira do contrato. Ela é uma garantia para o contratado, ou seja, para o particular, de que, diante de modificações imprevisíveis no contrato, a administração tem o dever e, consequentemente, o particular tem o direito subjetivo ao reequilíbrio contratual, mantendo aquelas condições pactuadas originalmente, ou seja, é a margem de lucro. O particular tem o direito de manter a margem de lucro. Então, por exemplo, quando há inflação e tem uma desvalorização da moeda, o particular tem o direito subjetivo a uma correção nesse contrato. Ou, por exemplo, quando índices oficiais alteram preços, ele também vai fazer direito ao reajuste desses preços e, consequentemente, a um reestabelecimento daquela equação econômico-financeira do contrato quando pactuado. Outra questão que se aplica, que deriva dos contratos privados e se aplicam aos contratos administrativos é a teoria da imprevisão. Então, eu vou trazer aqui, escolhi, do professor Celso Antônio Bandeira de Melo uma definição do livro dele de direito administrativo para a teoria da imprevisão. A ocorrência de fatos imprevisíveis, anormais, alheios à ação dos contratantes e que tornem o contrato ruinoso para uma das partes. Acarreta situação que não pode ser suportada unicamente pelo prejudicado. Então, nessa teoria da imprevisão, serve no contrato administrativo para retirar a culpa do particular quando algum fato imprevisível acontece e enseja o descumprimento de alguma obrigação contratual. Os casos são o caso fortuito e força maior que tem uma diferença entre eles mas o STJ tem entendido que não há uma diferença na aplicabilidade e são fatos imprevisíveis ou de difícil previsão que impedem o cumprimento das obrigações pactuadas e eximem, desse modo, o inadimplente de culpa. Então, por exemplo, a administração pública contrata de um particular lápis e coloca para o particular um prazo de 15 dias para ele fornecer os lápis. Acontece que o fornecimento se daria numa cidade de Santa Catarina e lá houve desabamentos e fechou a BR-101 e é impossível chegar lá no prazo. Isso é um fato que não pode ser colocado na conta do particular. Ele não tinha como prever isso aí. Era imprevisível. Uma outra situação que incide na teoria da imprevisão é o fato do príncipe. O que significa o fato do príncipe? É quando o próprio poder público desequilibra a relação contratual. Então, a administração pública atuando fora daquele contrato causa um desequilíbrio. Por exemplo, o município que aumenta em 500% o ISS. Se ele faz isso durante a prestação e na fixação, na assinatura daquele contrato isso não era previsto, isso pode ensejar uma modificação nesse contrato. Uma outra questão é o fato da administração. Então, ocorre quando a administração atuando dentro do contrato interfere no equilíbrio contratual. Vamos voltar ao nosso exemplo dos lápis. A administração pede os lápis, eles chegam lá dentro do prazo, só que a administração pública estava com as portas fechadas em horário comercial. Aquele caminhão, o caminhoneiro, o freteiro, ele vai voltar. E, consequentemente, o particular vai perder o prazo. Como foi a própria administração pública que deu causa àquele descumprimento de obrigação, isso não pode ser imputado para o particular e cai dentro da teoria da imprevisão. Beleza? Voltamos logo. Tchau, 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 tchau Obrigado.